Dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. Ao fim do senhor Gustavo Gonçalves Martins, defensor público auxiliar da Defensoria Pública de Minas Gerais, prestando informações relativo ao requerimento 9.092 de 2021, do deputado João Magalhães, publicado no DL de 28 de 10 de 2021. Ao fim da senhora Luciana de Sales Drummond, Luciana Viana de Sales Drummond, da Secretaria de Estado de Dependimento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 9.421 de 2021, do deputado Sargento Rodrigues, publicado no DL de 19 de 11 de 2021. Ao ofício do deputado Antônio Carlos Arantes, encaminhando a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda, acerca do PL 3.386 de 2021. Passa-se a primeira fase do ordem do dia e cumpre a discussão e votação de pareceres sobre oposições sujeitas de apreciação do plenado. Pelo outro, presidente. Deputado, só um minutinho. Requerimento sobre a mesa. É antes, presidente. É antes. Sim, tem vossa excelência a palavra. Suspende por um minuto, presidente. Eu só vou fazer... É por causa dos requerimentos mesmo. Sim, suspenda o presente de sessão. Que seja apreciada, em primeiro lugar, a proposição 3.386 de 2021. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento sobre a mesa. De autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer que eu aprecie a ação, em último lugar, dos PLCs, 64 e 65 de 2021. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados com a própria maneira como se encontra. Senhor presidente. Senhor presidente. Aprovado. Pela ordem. Sim, deputado. Pela ordem. Tem vossa excelência a palavra. Justamente pelo local que eu me encontro, é que eu havia solicitado que ambos os PLs que foram supracitados, que estão em votação, eu queria pedir a compreensão do deputado sargento Rodrigues, da deputada Beatriz Serqueira, para que a gente pudesse, nesse entendimento que foi feito, em atenção às solicitações que foram feitas aí de representantes das forças policiais, a gente gostaria de fazer um pedido de vista, então, se ficar por último, não vou ter condições de fazê-lo e nem de continuar. Se houver um entendimento com o deputado sargento e a Beatriz, a gente poderia fazê-lo em conjunto. E isso eu acho que possibilitaria que eu continuasse participando dessa sessão, presidente. Eu encaminho para o entendimento. Deputado, já foi ajustado aqui, com os membros da comissão, ele não será votado hoje. Perfeitamente. Inclusive, o relatório também ainda não está pronto. Ok, então nos atende perfeitamente. Nós vamos avançar na pauta, vamos avançar na pauta, e no transcorrer, se o relatório chegar, a gente vai discutir se distribui a voz, Ok, nos atende. Obrigado. Ou vista, ou tempo regimental do relator. Sim, e a presidência aproveita a oportunidade, agradece a presença, registra, agradece a presença da deputada Beatriz Serqueira, do deputado sargento Rodrigues, e remotamente nos acompanha a deputada Ione Pinheiro, deputado Duarte Bichir e deputado Raul Belém. Projeto de lei nº 3.386, 2021, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a alienar por meio de venda o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Duarte Bichir, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, senhora deputada Beatriz, senhora deputada Ione, senhores deputados, sargento Rodrigues, e que estão presentes também, deputado Raul Belém. O meu cordial boa tarde a todos aqueles e aquelas que também acompanham os trabalhos dessa comissão, através das redes e da TV Assembleia. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a alienar por meio de venda o imóvel que especifica. O projeto de lei nº 3.386, 2021, pretende autorizar, portanto, o Poder Executivo a alienar por meio de venda o imóvel com área de 589 metros quadrados, situado na esquina de Praça Coronel Carlos Bernardes, com a Avenida Brasil, no município de Lagoa da Prata, registrado sob o número 8.055, folha 55 do cartório, de registro imóvel daquela comarca. Em sua análise, a CCJ informou que os bens públicos estão sujeitos a regime jurídico especial e, em decorrência disso, são protegidos pela clausa de inabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Explicou, contudo, que a administração pública pode realizar operações envolvendo imóveis de seu patrimônio sem violar esta causa, desde que observe os preceitos e requisitos previstos no ordenamento jurídico. Foi esclarecido que, da leitura dos artigos 101 do Código Civil, infere-se a permissão da alienação de bens públicos e que a Constituição do Estado e a lei federal que instituiu normas para licitações e contratos da administração pública, admitem-na expressamente. Desse modo, verificou-se que a autorização discutida na proposição em exame corresponde à operação de caráter oneroso, na qual deve haver contrapartida economicamente aferível em favor do Estado. Além disso, a CCJ elucidou que, para transferência do domínio de bens públicos, devem ser observados ainda o artigo 18 da Constituição Mineira, o artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 2021, que prevê como requisitos a alienação de bens de órgãos da administração direta, inclusive os permanentes autarquias e as fundações, a existência de interesse público devidamente justificado, a autorização legislativa, a avaliação prévia e a licitação na modalidade leilão, dispensada essa última nos casos tipificados na lei. Analisando a documentação, Sr. Presidente, juntada ao projeto, verifica-se que, por meio da nota técnica 6 de 2022, a Secretaria de Estado da Fazenda, essa se manifestou favoravelmente à alienação pretendida. Nessa esteira, consta-se que o bem em tela não tem afetação pública, podendo ser objeto de negócio jurídico, constituído patrimônio desfavorável, é disponível do poder público. Após essa explanação, Srs. e Srs. Deputados, cubrem-nos informar que foi apresentada pelo autor a proposta de substituir número 1 ao presente projeto, por meio da qual se acrescentem mais dois imóveis estaduais a serem alienados onerosamente, como se depreende da leitura do seu artigo 1º, em seu parágrafo único, trata-se do crédito, da contalinação de bens, supra mencionada. O artigo 2º permite, além da venda à doação em pagamento, a permuta por outro bem, produto ou serviço, a integralização de participação em capital social de empresa controlada pelo Estado, ou a constituição em fundos imobiliários. Seu parágrafo único determina que os imóveis discriminados no anexo serão objetos de avaliação quando da sua alienação nos termos do artigo 10 do decreto 48.280 de 2021. Por sua vez, o artigo 4 dispõe, sob a revogação no anexo 1 da lei 22.606, das linhas referentes aos códigos dos imóveis correspondentes aos bens, horas discutidos. Finalmente, senhoras e senhores, o anexo inclui, além do imóvel constante na proposição originais, os seguintes bens. 1. Loja e sobreloja, com área de 900 metros quadrados, no prédio, situado na rua Ralfeld, número 504, esquina com a Avenida Getúlio Vargas, no município de Juiz de Fora, registrado sob o número 39030, no livro 2, do terceiro cartório de registro de imóveis daquela comarca. Segundo imóvel, com área de 8.200 metros quadrados, situado na Avenida 7 de Setembro, no município de Governador Valadares, registrado sob o número 23173, do livro 2, no segundo cartório de registro de imóveis de Governador Valadares... Você convidou para ele. Então, sem terra, sem terra nesse terreno. Como é que eu gostaria de vender? Deputado, ele travou? Projeto de lei. É importante ressaltar, senhor presidente, que foram colecionadas as avaliações dos bens envolvidos, como verificado nos laudos elaborados pela equipe do Poder Executivo. Em vista das razões apresentadas, a alienação dos bens constantes na proposta de Espírito 1, em análise, traz benefícios para os mineiros, atendendo, assim, a questão de mérito. Contudo, senhoras e senhores, é preciso apresentarmos, ao final deste parecer, o substitutivo número 2, com vistas a incorporar alguns dos dispositivos consignados na proposta do substitutivo número 1, bem como adequar o projeto às exigências jurídicas e de técnica legislativa. Substitutivo número 2, senhor presidente. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo alienar onerosamente os imóveis... Está me ouvindo, presidente? Presidente, está me ouvindo? Sim. Ok. Substitutivo número 2. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo. autorizado a alienar onerosamente os imóveis de propriedade do Estado descaminados no anexo desta lei. Parágrafo único. Os recursos provenientes da alienação de que trata o CAPT serão creditícios, creditados na conta alienação de bens e classificados como receita de capital em observância ao disposto do artigo 44 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os imóveis que tratam esta lei poderão, conforme o interesse do Estado, ser objeto de venda, da ação em pagamento, permulta por outro imóvel, produto ou serviço, da ação em garantia de operação financeira ou incorporação para fins de integralização de participação em capital social de empresa controlada pelo Estado. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo. autorizado a destinar os imóveis de propriedade do Estado discriminados no anexo desta lei ou o produto de sua alienação à integralização de cotas em fundos de investimento imobiliário ou em fundos de investimentos em participação constituídos na forma da legislação aplicável. Artigo 4º. A alienação de imóveis por meio de incorporação que se refere ao artigo 2º terá como objetivo a integralização do aumento da participação do Estado em capital social de empresa por ele controlada. Parágrafo único. Fica assegurado ao Estado o direito de reaquisição dos imóveis alienados nos termos do CAPT em valor a ser apurado quando da reaquisição. Artigo 5º. A alienação dos imóveis de que se trata esta lei será precedida de avaliação e licitação na modalidade leilão atendida às exposições nos artigos 76 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021. Artigo 6º. O preço mínimo para a alienação será o valor de mercado do imóvel estabelecido em laudo de avaliação cujo prazo de validade será de, no máximo, 12 meses permitida a revalidação em uma única vez por igual período. Artigo 7º. Esta lei entregou na data de sua publicação. O anexo, senhor presidente, é o seguinte anexo que se refere ao artigo 1º da lei 1. Imóvel com área de 589 metros quadrados situado na Praça Coronel Carlos Bernardes no centro de Lagoa da Prata Imóvel 2 Loja e Sobreloja com área de 961 metros 961,08 metros quadrados de prédio situado na Rua Hauford nº 504 esquina com a avenida Getúlio Vargas no município de Juiz de Fora e por último o imóvel com área de 8.200 metros quadrados situado na avenida 7 de setembro 4674 do bairro Altinópolis no município de Governador Valadares esse é o anexo e esse é o nosso parecer senhor presidente, senhoras e senhores deputados Obrigado deputado em discussão o parecer foi apresentada a emenda número 1 de autoria deputada Arantes que deixamos de receber pois a mesma de apreciar pois a mesma já foi contemplada no parecer a matéria continua em discussão para discutir eu concedo a palavra deputada Beatriz Serqueira Presidente, eu só quero justificar meu voto em que pese toda a questão legal do posicionamento do governo do estado está em nota na própria tramitação do projeto a parte do cartório mas quando o governo ele nos informa a situação do imóvel ele não nos informa a situação social daquele imóvel então motivo pelo qual no momento da votação eu não votarei favorável exatamente por este ponto são essas as minhas considerações Obrigado deputado a matéria continua em discussão não há oradores inscritos sincera inscrição em votação os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram e os que eu rejeito manifesto pelo microfone voto contra o presidente com voto contrário deputada Beatriz Serqueira o parecer foi aprovado projeto de lei 5.320 de 2018 segundo turno autorizo o poder executivo a doar ao município de Claraval o imóvel que especifica autor deputado Bosco relatora deputado Ione Pinheiro a quem conceda a palavra para proferir o parecer deputada Ione Pinheiro Boa tarde presidente Boa tarde deputada Boa tarde a todos deputados aí presentes Beatriz Serqueira Elita Arquírio Cássio Sargento Rodrigues Doutoria do projeto de lei tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Claraval o imóvel que a proposição foi aprovada na forma do substitutivo do número 1 e retorna a este órgão colegiado a fim de receber o conforme dispõe 189 2 inciso 1 do regimento interno o projeto de lei de lei na forma aprovada do cenário autoriza o poder executivo a doar ao município de Claraval o 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 8 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 12 16 15 15 15 15 16 15 16 em discussão o parecer não há oradores escritos, encerra-se a discussão em votação as senhoras deputadas e os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontro e os que eu rejeito manifestem-se pelo microfone não houve manifestação, em contrário o parecer foi aprovado projeto de lei 2516-2021 segundo turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Alagoa, o imóvel que especifica de autoria deputada Duarte Bixi, relatoria da deputada Ione Pinheira, quem conceda a palavra para proferir o parecer Obrigada Autoria do deputado Duarte Bixi o projeto de lei e pígrafe, lei por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município ou ao imóvel a proposição que retorna a este órgão colegiado conforme dispõe o 889 combinado com o regimento interno projeto de análise autoriza o poder executivo a doar ao município de Alagoa, o imóvel com área de 30 metros quadrados situado na praça Anísio Mendes da Confeita naquele estado sob o número 386 a folha 267 do livro 2.1 no cartório de registro de imóveis da comarca de Itaimã para o funcionamento a transferência de bens públicos ainda que para outro ente da federação somente com autorização no caso em apreço não há consentimento do interesse público a doação dos bens viabilizará o funcionamento do curso de saúde o que fará melhoria no atendimento da saúde da população favorecerá o trabalho em fácil e exposto o final do projeto número 2.516 barra 2.021 na forma do vencido em primeiro turno então o nosso parecer presidente obrigado deputada em discussão o parecer não há oradores escritos encerra essa discussão em votação as senhoras deputadas e os senhores deputados que eu aprovo permanecem como se encontram e os que eu rejeito manifestem-se pelo microfone não há manifestação em contrário o parecer foi aprovado projeto de lei 3.735 2015 primeiro turno dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo do município de Guidoval o trecho que especifica de autoria deputado Tito Torres relatoria deputada Beatriz Serqueira quem conceda a palavra para proferir o parecer antes porém quero registrar aqui a presença do nosso líder deputado Carlos Soares e do nosso decano e respeitável mestre doutor Elita Arquini presidente da comissão de exploração financeira e orçamentária e a vossa excelência palavra presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares a todos que nos acompanham eu estou apresentando presente requerimento com o seguinte teor na condição de relatora do projeto lei 3.135 de 2015 de autoria do deputado Tito Torres que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de Guidoval o trecho que especifica requer os termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de governo para que justifique a mudança de entendimento quanto à presença de características adequadas à urbanização do trecho em questão tendo em vista as manifestações constantes na nota técnica jurídica 110 de 2016 da secretaria de estado de transporte e obras públicas e da nota técnica 24 2 barra 2 barra 2016 do departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais que apontam que a referida extensão de rodovia foi implantada em terreno montanhoso com cortes e aterros de alturas consideráveis que impedem a implantação de dispositivos típicos de ruas e avenidas este é o requerimento presidente obrigado deputada em discussão aparecer deputado desculpe requerimento sobre a mesa em votação requerimento as senhoras deputadas e os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra e os que rejeitam manifesto pelo microfone não houve manifestação em contrário o requerimento foi aprovado projeto de lei 627 de 2019 primeiro turno dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de maravilhas o imóvel que especifica autor deputado carlos pimenta relator deputada beatriz sequeira que conceda a palavra para proferir o parecer se autoria legalidade técnica técnica de 25 de setembro de 2019 de 2019 do departamento de edificações e estradas de rodagem de minas gerais DR em que este órgão se manifesta favoravelmente a pretensão da matéria em exame uma vez que o segmento apresenta características urbanas o prefeito do município de maravilhas por sua vez encaminhou o ofício 942 de 2019 por meio do qual manifesta interesse na transferência de domínio em questão diante das manifestações dos executivos estadual e municipal a comissão de transporte comunicação e obras públicas opinou pela aprovação da proposição na forma de substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça nesse sentido a doação do imóvel objeto do projeto em apreço transfere ao município de maravilhas a obrigação pela manutenção e conservação da via pública favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos munícipes uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via sendo portanto meritória e oportuna diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto lei 627 de 2019 no primeiro turno na forma de substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça esse é o parecer presidente obrigado senhora deputada em discussão parecer não há oradores inscritos e cessa a discussão em votação os deputados e as deputadas que o aprovam permanecem como se encontram e os que o rejeito manifestem-se pelo microfone não houve manifestação em contrária o parecer foi aprovado projeto de lei 958 de 2019 primeiro turno altera a lei 23.304 de 30 de maio de 2019 que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo do estado e da outras providências autor deputado Noraldino Júnior relator deputado Raul Belém a quem conceda a palavra para proferir o parecer boa tarde deputado tem vossa excelência a palavra boa tarde presidente de autoridade do deputado Noraldino Júnior a proposição em epígrafe altera a linha 1 do inciso 5 do artigo 43 da lei 23.304 de 2019 estabelece a estrutura orgânica do poder executivo do estado e da outras providências a proposta tem por objetivo alterar a redação da linha F do inciso 5 do artigo 43 da lei número 23.304 de 2019 de modo a incorporar a superintendência regional de meio ambiente mata juiz de fora na estrutura da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável SEMAT em sua análise preliminar a comissão de constituição e justiça concluiu pela constitucionalidade juridicidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 para fins de adequação da proposição à técnica legislativa no que se refere aos aspectos sobre os quais compete a esta comissão se manifestar informe-se que foi encaminhada de inigência a secretaria de estado de governo e secretaria de estado de meio ambiente para que se manifestassem sobre o objeto da proposição em resposta ao requerimento enviado pela assembleia a secretaria de estado de meio ambiente por meio do ofício número 398 2021 SEGOV considerou que a medida contida na proposição é benéfica para a estrutura organizacional do estado tendo em vista que a cidade Juiz de Fora é privilegiada quanto a sua localização infraestrutura e configura importante polo regional destaca-se no documento que a referida mudança vai facilitar sobremaneira a logística para os diversos usuários que utilizam o serviço do SISEMA naquela região sejam eles pessoas físicas empreendedores consultores e até mesmo autoridades Semad enfatizou também que Juiz de Fora é uma cidade com forte vocação acadêmica com diversas universidades de alto nível formando profissionalmente estudantes que podem compor os quadros do SISEMA seja na condição de estagiários como também na condição de servidores de recrutamento amplo em razão da manifestação encaminhada pelo órgão estadual esta comissão entende que a proporção é meritória pois resultará na melhoria da prestação de serviços públicos de alta relevância possibilitando maior acessibilidade aos seus usuários em face de sua posição geográfica e de sua importância enquanto polo regional trata-se da máxima expressão do princípio da eficiência noteador da atividade administrativa que se encontra previsto expressamente no caput do artigo 37 da constituição federal segundo a qual a administração pública deve atuar com a maior qualidade competência e eficácia possível em prol da sociedade por fim atendendo a sugestão encaminhada pela semad no ofício supracitado apresentamos o substitutivo número 2 que acrescenta dispositivo prevendo que a administração estadual terá o prazo de 12 meses a contar da publicação da referida lei para que adote as ações necessárias à implementação da superintendência regional de meio ambiente juiz de fora por todo o exposto somos pela aprovação do projeto de lei 958 de 2019 na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado acrescenta a linha ao inciso 5 do artigo 43 da lei 23.304 de 30 de maio de 2019 que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo do estado e das outras providências assembleia exativa do estado de gerais decreta artigo 1 fica acrescentado o inciso 5 do caputito artigo 43 da lei 23.304 30 de maio de 2019 a linha n artigo 43 5 n superintendência regional de meio ambiente mata juiz de fora artigo 2 segundo caberão caberão poder executivo do estado por meio de regulamento as ações necessárias à implementação da superintendência regional de meio ambiente mata juiz de fora de que trata o artigo primeiro no prazo de 12 meses a contar da data da entrada em vigor desta lei podendo ser prorrogado por igual período esta lei entre vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer senhor relator obrigado deputado sim deputado obrigado deputado em discussão o parecer para discutir para discutir conceda a palavra a deputada Beatriz Serqueira quero compartilhar com os colegas parlamentares que essa alteração proposta projeto de lei 958 de 2019 ela tem a discordância da câmara municipal de Ubar que encaminhou a assembleia e consta aqui da tramitação do projeto uma carta de repúdio assinada por todos os vereadores de Ubar em razão do projeto de lei 958 de 2019 que trata da alteração da sede da superintendência regional do meio ambiente do estado de Minas Gerais esse documento ele é assinado 11 vereadores e a carta na carta de repúdio que está aqui anexada a tramitação os vereadores salientam que Ubar é polo moveleiro da região e a transferência da Supran prejudicaria na avaliação dos vereadores os empresários e a sociedade civil que precisaria se deslocar gerando maior gasto financeiro e de tempo também conforme a carta de repúdio da câmara municipal de Ubar os cidadãos e as cidadãs de Ubar não foram consultados a respeito dessa transferência motivo pelo qual então presidente ao fazer esse registro eu peço vistas do parecer é regimental vista concedida projeto de lei 2410 2021 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Itumirinho o imóvel que especifica autor deputado Dalma Ribeiro Silva relator deputado Raul Belém a quem concedo a palavra para proferir o parecer projeto de lei 2410 de 2021 pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Itumirinho o imóvel com área de 175 metros quadrados situados na rua Tiradente número 78 naquele município em sua análise a comissão de constituição e justiça informou que para transferência de domínio de imóveis públicos devem ser observados o artigo 18 da constituição mineira e o inciso primeiro do artigo artigo 176 da lei federal 14.133 de 2021 quanto ao exame que compete a esta comissão de administração pública cumpre ressaltar que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do estado pois no trato da coisa pública preponderam o que é conveniente para a coletividade nas matérias que visam autorizar a doação de imóveis estaduais esse requisito pode ser constado nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida no caso em apreço fixou-se com finalidade a instalação de um centro de referência de assistência social trata-se a toda evidência de desiderado alinhado a exigência do interesse público já que o espaço em questão uma vez construído viabilizará o acesso da população local a prestação de orientações e serviços de natureza essencial em claro benefício a sua qualidade de vida ademais cabe nos ressaltar que a prefeitura municipal de Itumirim quanto a secretaria de estado de governo manifestaram favoravelmente alienação pretendida concluímos portanto que a doação do imóvel objeto da proposição em comento alcança o interesse público uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2410 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça esse é o nosso parecer senhor presidente obrigado deputado Raul Belen em discussão o parecer não há oradores escritos em cesta discussão em votação as senhoras deputadas e os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontro os que eu rejeito manifestem-se pelo microfone nova manifestação em contrário o parecer foi aprovado projeto de lei 2864 do N21 primeiro turno autorizo pelo executivo a reaver o município de Capeting o imóvel que especifica autor deputado Antônio Carlos Arantes relator deputado Roberto Andrade com ausência do relator nomeio relatora deputada Beatriz Serqueira de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes projeto lei em epígrafe visa autorizar o poder executivo a reaver ao município de Capetinga o imóvel que especifica matéria foi publicada no diário do legislativo e distribuída as comissões de constituição e justiça e administração pública sua análise a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade legalidade da proposição na forma de substitutivo número um que apresentou vem agora o projeto este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com 102 incisum do regimento interno o projeto pretende autorizar o executivo a reaver ao município de Capetinga o imóvel com área de 2.100 metros quadrados situado a rua doutor Noraldino Lima naquele município registrado sob o número o livro 16 as folhas 71 a 76 o cartório de registro de serventia notarial e de registro civil da comarca de Capetinga para a construção de uma unidade de pronto atendimento em sua análise a comissão de construção e justiça informou que para a transferência de domínio de imóveis públicos devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1 do artigo 76 da lei federal 14.133 de 2021 tendo isso em conta concluiu pela juridicidade constitucionalidade legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou com os objetivos de retificar as informações cadastrais do bem alterar o prazo de sua reversão bem como sua destinação e adequar a redação do projeto a técnica legislativa quanto ao exame que compete a esta comissão de administração pública cumpre ressaltar que a proposição de interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do estado pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade nas matérias que visam autorizar a doação de imóveis estaduais esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida no caso em apreço verifica-se que nos termos o substitutivo aprovado pela comissão de constituição e justiça fixou-se como finalidade o abrigo de secretarias municipais trata-se a toda evidência de desidrato alinhado a exigência do interesse público já que o espaço em questão viabilizará a operação mais adequada e eficiente dos órgãos municipais em claro benefício da população local cabe ressaltar que tanto a prefeitura municipal quanto a secretaria de estado de governo manifestaram-se favoravelmente a alienação pretendida e a nova destinação assinalada concluímos portanto que a doação do imóvel objeto do projeto encomenta alcance interesse público uma vez que a finalidade acerdada ao bem otimiza a utilização do espaço somos pela aprovação do projeto de lei 2864 2021 do primeiro turno na forma de substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça esse é o parecer presidente obrigado obrigado deputado em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação o parecer as senhoras deputadas e senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se encontro e os que eu rejeito manifestem pelo microfone não houve manifestação em contrário parecer foi aprovado projeto de lei complementar número 64 2021 primeiro turno contém o estatuto disciplinado da polícia civil do estado de minas gerais autor governador Romeu Zemaneto relator deputado João Magalhães na condição de relator solicito tempo regimental para apresentação de parecer projeto de lei complementar 65 2021 primeiro turno altera a lei complementar número 129 de 8 de novembro de 2013 que contém a lei orgânica da polícia civil do estado de minas gerais PCMG e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da polícia civil de minas gerais autor governador Romeu Zemaneto relator deputado João Magalhães na condição de relator solicito o prazo regimental para apresentação do parecer requerimento 11 mil passa-se segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário requerimento 11 mil 050 de 2022 turno único requer seja formulado voto e congratulações com o senhor José Artur de Carvalho Pereira Filho por sua eleição para presidente da Igreja Tribunal de Justiça de Minas Gerais autores deputado Roberto Andrade Betinho Pinto Coelho Carlos Henrique Cássio Soares Celinho Sintrocel deputado Celice da Viola deputado Charles Santos Domo Ribeiro Silva doutor Paulo Duarte Bechilas Mar Prado Fábio Avelar de Oliveira Gustavo Amito Gustavo Santana Editarquino Inácio Franco João Leite João Magalhães deputada Leninha deputado Mauro Tramonte Oswaldo Lopes professor Ineu sargento Rodrigues Sávio Souza Cruz Tito Torres Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis em votação requerimento os senhores deputados e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e os que rejeitam manifestem-se pelo microfone o requerimento foi aprovado requerimento 12.337 passa-se a terceira fase discussão e votação de oposições da comissão requerimento 12.337 de 2022 de autoria deputada Dalmo Ribeiro Silva requer seja formulado voto e congratulações com a excelentíssima senhora Luísa Cardoso Barreto secretária de planejamento de gestão de Minas Gerais pela assinatura do termo de convênio para instalação de unidade do UAE compartilha no município de Paraguaçu em votação requerimento a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram vota em branco presidente e os que rejeitarem manifestem pelo microfone com voto contrário da deputada em branco o requerimento foi aprovado nós estamos recebendo dois requerimentos o 14.406 deputada Beto que requer sejam que meados ao Ministério Público do Trabalho ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater as alterações estruturais bem como a falta de transparência de negociações e normativas relativas aos direitos dos servidores públicos vinculados à Rádio Confidência Limitada e da Fundação TV Minas Cultural Educativa em razão da criação da empresa Minas de Comunicação para Conhecimento e o requerimento do 1413 também da deputada Beatriz Serqueira que requer seja realizada audiência pura para debater a situação da população do Distrito Antônio Pereira localizado no município de Ouro Preto serão pautados e votados na próxima reunião nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do todo e determina a relatura da ata e encerra os trabalhos a todos uma boa tarde e saúde e paz para todos amém